a sexta coisa que você precisa ter clareza é para retorno do seu roi é um kit de equipamentos que ele possa ser readaptado aos qualquer conceito estrutural ou seja o kit de equipamento que se você comprar hoje para uma barraquinha um esse equipamento ele sirva também para você trabalhar na loja ele sirva também para você trabalhar no food truck para você trabalhar na cozinha da sua casa através do delivery para você fazer o disco entrega para você trabalhar com um aquele carrinho de comida para você trabalhar é um trailer ou qualquer coisa que você quiser ou seja só um exemplo esse cilindro você consegue trabalhar é uma barraquinha beleza ele é bem simples você trabalhar na barraquinha já esse cilindro aqui ele não dá para trabalhar na barraquinha não é que não dá dá para trabalhar na barraquinha porém é muito complexo para trabalhar com esse aqui o que que vai acontecer você vai precisar fazer investimento de roi muito maior ou seja você vai precisar comprar mesa cadeira para o seu cliente comer você vai precisar oferecer prato para esse cliente comer ele vai ter que sentar na mesa você vai precisar de mais material de limpeza você vai precisar de espaço para isso tá então isso vai gerando um monte de outras coisas quando a gente tem um formato do mesmo produto porém com tamanho menor isso aqui se transforma no fast food ou seja o cara pode comprar uma torre e você monta essa torre no prático descartável aqueles de isopor descartável é tirou fez a montagem entrega esse cara pega aqui vai mastigando e vai comendo a fora o fast food ele pega o prato e sai vai embora comendo ali ele com mais uma pessoa tá bom então você não depende fazer investimento lá em cadeira mesa é sei lá aquela coisa toda o formato ou tamanho lembra que a gente falou lá o volume do produto quando você tem um volume menor dependendo do formato de de conceito estrutural que você tem vai facilitar você agregar esse prato ok então a essa readaptação para conceito estrutural o seu kit de equipamentos tem que se permitir produzir desse tamanho e também desse tamanho é importante que você tenha uma produção que permita trabalhar com os dois tamanhos ao mesmo tempo independente do conceito estrutural no conceito estrutural hoje você começa com esse daqui se tiver uma barraquinha por exemplo mas assim que você migrar para uma loja para um delivery qualquer outra coisa você consegue com esse mesmo kit de equipamentos trabalhar com um tamanho maior ok faz sentido então readaptação de conceito estrutural trabalho com o kit que você consiga trabalhar em todo mundo fechou então Obrigado.